Ano passado eu tava de afé, nenhuma me deu moral Fiquei mal, fiquei mal Acostumado a vida inteira, isso é desde o tempo da escola Mas eu não aguento mais, eu sei que um dia vai chegar a minha hora Acostumado a vida inteira, isso é desde o tempo da escola Mas eu não aguento mais, eu sei que um dia vai chegar a minha hora Lá na escola eu gostava de uma garota E era poucas e poucas e poucas Mas Deus abençoou e agora ela quer sentar Mas não vai rolar, mas não vai rolar Lá na escola eu gostava de uma garota E era poucas e poucas e poucas Mas Deus abençoou e agora ela quer sentar Mas não vai rolar, mas não vai rolar Não me quis antes e não vai ser agora Os moleque é feio, mas tá na moda Não me quis antes e não vai ser agora Os moleque é feio, feio pra caralho, mas tá na moda Ano passado eu tava de afé, nenhuma me deu moral Fiquei mal, fiquei mal Acostumado a vida inteira, isso é desde o tempo da escola Mas eu não aguento mais, eu sei que um dia vai chegar a minha hora Lá na escola eu gostava de uma garota E era poucas e poucas e poucas Mas Deus abençoou e ela quer sentar Mas não vai rolar, mas não vai rolar Lá na escola eu gostava de uma garota E era poucas e poucas e poucas Mas Deus abençoou e ela quer sentar Mas não vai rolar, mas não vai rolar Não me quis antes e não vai ser agora Os moleque é feio, feio pra caralho, mas tá na moda Não me quis antes e não vai ser agora Os moleque é feio, feio pra caralho, mas tá na moda É um DJ Nere, Mãe chinau Mãe chinau Obrigado.